E finalmente, pessoal, finalmente chegou ao fim o sofrimento dos trabalhadores da construção civil que trocaram o Maranhão pelo estado de São Paulo. Após 22 dias de espera, o pagamento dos salários atrasados foi feito. O pagamento foi feito após uma determinação da Vale Itinerante do Trabalho de Pereira Barreto que obrigou o depósito de valores por parte da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU. O dinheiro que foi para a conta da prefeitura é referente ao avanço das obras. Os 64 trabalhadores do interior do Maranhão chegaram a Pereira Barreto em abril. A promessa dos salários altos e de boas condições de trabalho não foram cumpridas. Sem serviço, eles foram obrigados a esperar, e muito por uma solução. Neste período, o azulejista João Lopes da Silva, de 57 anos, morreu após uma crise nervosa seguida de parada cardiorrespiratória. Com o acerto das contas, eles voltaram para a terra natal. É um alívio e tanto, e essas pessoas vão ficar agora bem ressabiadas quando forem procuradas, quando forem abordadas, para essas pessoas que fazem contratações no Nordeste para vir para São Paulo. Já foi aquele tempo que o estado de São Paulo, que o Sudeste, era uma excelente oportunidade de trabalho. O Nordeste está crescendo bastante. Existem opções de trabalho por lá também. E isso que acaba acontecendo. Eles vêm com aquela promessa do passado, e as empresas estão bem espertinhas para o meu gosto. Trazem essas pessoas para cá, mão de obra barata, chega aqui, se depara numa situação deplorável como essa. Então é importante o pessoal ficar atento. E é um tipo de informação que tinha que se espalhar pelo país todo, pessoal. Porque não é a primeira vez, e não vai ser a última, se uma medida não for tomada para evitar esse tipo de aliciamento.